Música 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 Espera Já visto o meu alvo Tanto Positivo Prossega Cristão Câmbio Cheguei aqui, tá benção demais Já tem uma hora aqui Tô feliz demais O tempo não passa, eu sento, levanto Né, situador no calcanhar Sendo, levanto, tamo ai, na correria Tamo junto, para a MC no Parque Música 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 Gente, saindo da Saraiva agora Indo pra Nova Iguaçu Mais uma tarde autógrafo Música 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 Pois é gente, hoje foi corrido demais Tá pensando o que? A vida de um gordinha fácil não é não A gente tá até bem bagunçado aqui, mas não liga não Tudo valendo Aqui ao vivo é a Corina não galera Música 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 Música